E aí pessoal, beleza? Dando oportunidade aqui a nossa Gameplay de Mega Man 6. Vou fazer aqui a terceira fase do castelo do Mr. X. Vamos lá então. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bravo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.